vídeo assistido no YouTube fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo eu mostro como você pode encontrar um vídeo assistido aqui no YouTube antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos relacionados caso tenha dúvidas em outros assuntos vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos nesse vídeo você aprende a encontrar um vídeo assistido aqui no YouTube o processo é bem fácil já estou no YouTube assim que você entra vai aparecer esse menu lateral com algumas opções então aqui nesse menu lateral você vai escolher a opção histórico vai clicar em histórico vai aparecer todos os vídeos que você assistiu e com se foi um vídeo antigo você pode descer e pode verificar todos os vídeos que você assistiu há dias meses anos atrás caso eu queira assistir de novo o vídeo é só clicar em cima do vídeo para assistir novamente clicando nesses três pontinhos ao lado do vídeo você pode fazer uma playlist pode salvar mais tarde para assistir ou até mesmo se você tiver o YouTube Premium baixar esse vídeo clicando em download também tem a opção de compartilhar o vídeo com seus amigos caso você queira compartilhar ficou alguma dúvida coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu